Ministro, boa noite. A gente ouve muito dizer que a pandemia acelerou a digitalização das pessoas, né? As pessoas perceberam que não havia outro caminho que não caminhar em direção às plataformas digitais para poder trabalhar, para poder estudar, enfim, para que a rotina pudesse ser desenvolvida. Mas ela também escancarou algumas dificuldades de infraestrutura e mostrou que há muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil conectado. A gente assistiu a uma correria, inclusive o Ministério atuou bastante nisso para conectar unidades básicas de saúde à internet, para poder haver o compartilhamento de dados, regiões cuja cobertura predominante ainda é do 2G, né? Não chegou ainda nem no 4, ainda há uma predominância do 2G. A minha pergunta é a seguinte, dentro desse período que a gente já viveu, que diagnóstico é possível de fazer a respeito da infraestrutura? O que nós precisamos atacar para que essa digitalização não fique só no conceito, ela caminhe para a prática no país inteiro? Nós desenvolvemos uma estratégia no Ministério, isso foi no ano passado, não foi esse ano. Começamos lá no ano passado com a estratégia de conectar o Brasil. Logo de cara a gente nota essas diferenças, porque você está aqui em São Paulo, é uma realidade, né? Quando você vai para certas áreas do Nordeste é completamente diferente, né? Mais para a Grécia ali, se eu for lá para a Amazônia, então, né? Completamente apagado. Como que a gente vai fazer isso? Então nós desenvolvemos essa estratégia com três vetores, né? O primeiro vetor é fibra ótica, que é o mais robusto, vamos dizer assim. O segundo vetor é a parte de satélite e o terceiro com outros tipos de conectamento, que fala em links de rádio ou a complementar o 4G, né? Em várias regiões. Com fibra ótica, nós criamos, esse sistema todo nós chamamos de MCTIC, na época, né? MCTIC Conecta Brasil. Esse programa, então, ele tem algumas fases, né? E três setores. O primeiro, Nordeste Conectado, Norte Conectado, Centro-Oeste Conectado e o complemento no Brasil. Vamos falar de fibra ótica primeiro. No Nordeste Conectado, eram 77 cidades, continua sendo, né? Agora mudou de ministério, mas eles devem continuar com a mesma política. Nós já entregamos em andamento e com recursos também. Então, era o Nordeste Conectado com 77 cidades. Isso interligava 2.548, se eu não me engano, unidades de escolas, unidades de ensino, vamos chamar assim, 730 e poucas unidades básicas de saúde, hospitais e assim por diante. Então, é um negócio importante ali. Esse é o backbone dessa área. Aí, o que a gente faz com o backhaul, né? Com isso, nós tínhamos recursos do PGMU, nós tínhamos recursos do PL79 chegando, que vai dar uma ajuda gigantesca com os bens reversíveis, né? Em termos de orçamento, fazer um ganho muito grande para se poder fazer essas conexões. E a reativação dentro das cidades com o... Lembra do Internet para Todos? Sim. Que foi noticiado. Depois ficou parado porque tinha que fazer o ajuste com o CONFAS, né? Para poder ter a questão da liberação de imposto, a redução do ICMS para as empresas de internet pequenas ali nas cidades. Então, isso nós trabalhamos nesse conjunto. Então, Nordeste conectado, aí o link com o Norte conectado. O Norte conectado, nós pegamos aquele Amazônia conectado, que era do Exército, que estava tendo problemas, inclusive o pessoal cortando a fibra, né? Que ela acaba sendo exposta no rio, no leito dos rios. Aí, quando baixa a água, o pessoal via aquele cabo lá e queria pegar para ver se ia cortar com machado e tal. Bom, aí nós pegamos esse projeto e ampliamos para 10 mil quilômetros. E também, a primeira fase, nós conseguimos fazer uma vaquinha, vamos chamar assim, de orçamento. Bom, para o Nordeste, a gente já tinha um orçamento completo, eram 82 milhões que foram liberados, a gente já estava completo, já em orçamento e funcionando. Para o Norte, nós conseguimos 37 milhões fazendo uma vaquinha com outros ministérios para fazer a primeira de nove fases. E isso já está em andamento, Santarém e Macapá, lá. E depois tem as outras fases que os recursos vêm, lembra do 4G, TV digital, do Gired, então nós conversamos com o Gired para a liberação de aproximadamente 500 milhões, que daria nas sobras e ainda ter esse recurso. Então, já tem o recurso também, já está em andamento. Para o Centro-Oeste, também 50 milhões de investidos ali no Centro-Oeste, passando nas propriedades rurais. E a principal vantagem desse backbone ali é para alimentar essas propriedades com conectividade e melhorar, logicamente, a agricultura. Em termos de satélite, nós conseguimos, uma coisa interessante, quando eu cheguei lá, eu falei assim, o satélite, o tal do satélite geostacionário de defesa e comunicações, SGDC, ele já está lá, então está funcionando. A gente tem satélite? Não, a gente tem, mas só está sendo usada a banda X, a parte militar, a banda S, a banda K, da parte civil, não está sendo utilizada. Só tem 12 pontos. Quantos pontos a gente pode? 50 mil pontos. É uma coisa errada nisso. O satélite consome por causa dos trabalhos, dos serviços. Se eu for colocar tudo no lápis, quanto custa por dia, custa 800 mil reais por dia para manter um satélite mesmo com as pessoas e etc. Vamos desenrolar esse negócio. Aí eu fui lá, está enrolado onde? Está enrolado no STF, está enrolado no TCU. Vamos conversar. Fui lá, conversei no STF, a gente ajustou lá o que precisava ser feito, então liberou o satélite na parte legal. TCU, tinha uma série de restrições ao contrato que foi feito com a ViaSat, conversamos lá, resolvendo linha a linha e liberou. Quando eu deixei o ministério, entreguei para o Fábio em junho, nós tínhamos já 12 mil pontos conectados, multiplicamos por mil isso aí. O que é importante? Porque essas regiões, você chega com a fibra ótica, mas você não chega em todo lugar. Nas cidades ribeirinhas, por exemplo, tudo bem. Como é que você chega mais para dentro? O satélite ajuda. Então, a gente tinha cerca de 3 milhões de crianças já conectadas e vai aumentar. O Fábio está fazendo um bom trabalho lá, isso aí vai aumentar bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.